Linda linda, minha alma te chama, vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Giro, 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 95! Vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Every night, you're mine, feel the perfume of the skin, baby, I won't deny, you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me, slowly up and down, baby, let me kiss you, sexy vibe, I will be so kind. Linda linda, minha alma te chama, vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Damn, I like the way you push me, slowly up and down, baby, let me kiss you, sexy vibe. I will be so kind, I will be so kind. Linda linda, minha alma te chama, vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Niña, dame tus beijos, quero tenerte en mis brazos, toda la noche, en mi cama, mi amor, mi amor. F-250, viúva negra, qualidade e muita brutalidade sonar. Linda linda, minha alma te chama, vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Linda linda, minha alma te chama, vem em minha cama, quero amarte, tu senilha, dame tus beijos, mirame a as mãos, cura-me o teu amor. Inscreva-se, youtube.com barra giro 95 oficial.